Esse é o JNC, esse é o Carlinho, DJ parceiro da hora, ele me representou no Olha Só Com O meu carinho é a base de progressão pra quem tá na atividade Eu passo a paz ao Senhor e a matura do moçado protetor O sol da rua, seguindo sempre em frente, quem reza pro meu bem, vem comigo, vem com a gente E não somos diferentes, porque aqui canto contente, mas a nossa realidade, ela é armada e meio ardente É o Mano Neno, o cara tá no veneno, se o cara não tá vendo, e o Nelo tá atrás das nades Fazer a vida e o que sentimos é saudade, não já pego o tempo, já pago a bola, eu desejo a humildade Não esquecendo, no mundo que a gente já pede, eu tô sentindo o cheiro, tô sempre atento pra poder apresentar São Rafael, esse sonho original, vem com a gente na moral, porque a gente pode gozar Humildade é a base de progressão pra quem tá na atividade Eu peço a paz ao Senhor e a matura do meu certo protetor Continuando, sabe o que? Tamo, roupa na cena na balada, chamei ela pra vir pra quebrada Ela se empolgou e já ficou maduca Pois é, ela quer um homem de raposa, mas pra mim tá empinando na bunda Cantando de fuleto, sem nada ela fica confusa Eu sei, que ela gosta ainda mais de verdade, da aparência e da humildade O relógio tem que ser mão branca e o kit é Ediard Hoje, a fiel tá foda embaçando, e a bandida já tá me ligando Ela quer saber, com quem nós tá encostando Não, se luta só com nossos kit, seu guerreiro de bem é o seguinte Não me luta com o seu sorriso, digo que dizer a mim não é 20 Porque, se faltar, vamos lá, no nosso bote Não vai atrás, correu, responde É que a gente sempre é verdadeiro, e os bico tudo se esconde Então, fecha, com a balde pra do camarote Quando o corte faz logo uma dose Nosso whisky vem do bote, lembre, sempre é que eu é de grupo Sacode, e o toque é eu que vou A vitória é purada e na lina, é só tu escolher Tu vai de onete ou de capitiba É a vida que nós leva, é a vida que nós temos Independente nos corre é o certo, é só galo e nota de cem Então vem, então vem Minha família sempre quer meu bem, agradeço o anel de gamem E se eu tô nessa, eu quero ir além Tamo roubando a cena da balada, chamei ela pra viva quebrada Ela se embolgou, e já ficou maluca 2D Ela quer um rolê de abusa, nossa vida empina na bunda Se a cara de moleque tem nada, ela fica confusa Sabe por que, sabe por que, sabe por que É vida, verdade, bendita, porém não escrita na nossa memória Mas ainda a tela é transmitida com a melodia na voz que apavora Vê se acorda, se recorda, dos nervos que era da hora Hoje não pensado, às vezes eu dou uma traca Você atirei em minha direção Oi, aja de coração Saudades do medo então Tô com saudade no irmão Sabe por que, sabe por que, já que é uma merda Onde pesado bolado e você tá ligado, é só abraço nervoso De repente tem bater de frente, que não vai provar que o barulho é louco E o novo, aquela paz, inteligência, gente, a situação Tem uns louco que desacredita, não vou mudar pro teu gosto, doidão Tô no montão e sei que vou vender Aproveito e também mando um beijo, pai, pai, mãe Vamos você fortalecer De coração Que anos a cada dia E é pra ti que faço oração Livra-me do mal É pra ti que eu faço oração assim Que anos a cada dia Hoje nessa estrada tamo de coração Palavras junto com melodia É minhas ideias tendo um foco então Que anos a cada dia Foi na estrada tamo de coração Palavras junto com melodia É minhas ideias resumidas na canção É minhas ideias resumidas na canção Sabe como? Sabe como? Eu quero arme 100 Capitiva, mega, citroen Vale com a nota de 100 De repente a guarda vai te amar, vem que hoje tem E se hoje tiver Disponível pra dar um rolé O parceiro tá com a santa fé Cinco letras ou então vai abrir a seguir Que hoje tem vale banque Eu coloco meu cordão brilhante O relógio e dedeiro é importante Esses olhos da amiga da amante Mas vou no ar tanto só pra não dar briga Quero o parceiro curtir a baladinha Solta torres pra essas bandidas Ela dança que desce Que tão, tão na denalina É a brisa da balinha Então vem Vem que hoje tem Que o rolê é de mil e cem Capitiva, mega, citroen E ela ainda me chama de neném Então vem que hoje tem E o rolê é de mil e cem Capitiva, mega, citroen E ela me chama de neném Vem que hoje tem Camarote, a VIP tem também Que a galera só com a nota de 100 Eu sei que tu vai se dar bem Vai se dar bem Vai, vai Vai se dar bem E nós Vai se dar bem Todo mundo Vai se dar bem Vai se dar bem Vai, vai Vai se dar bem É isso aí foi um bad em 2012 Gente, gente, hoje DJ Carlinhos da PlaySol A galera de coração Olha o conceito Salva o bonde da época Poucas em pé, tamo junto Tamo junto na vida E hoje nós vai Tratouro